O maior e mais forte de todos os conhecidos Kaiju, Slatern é incomparável por qualquer um dos seus irmãos em batalha. Os altos níveis de toxicidade e inteligência da criatura fazem com que seja o Kaiju mais letal que o corpo de defesa do Pan Pacific já enfrentou. Slatern tem uma pele espessa e coreácea e três caúdas triplamente coroadas que podem ser usadas para ataques de longa distância ou para perfurar a armadura de um Jäger. Suas caúdas têm poder suficiente para girar rapidamente e atacar, agindo como um ataque de médio alcance, mesmo com uma grande pressão subaquática trabalhando contra elas. Ele também tem uma protuberância em forma de espiga no peito, que pode se estender para frente e causar danos direto em um Jäger. O som do rugido de Slatern pode emitir ondas sonoras que causam danos visíveis ao ambiente em que ele está situado. 3. O corpo de Slatern é extremamente resiliente contra uma multidão de ataques, nucleares ou outros. A altura de Slatern é estimada em 596 pés e seu peso é estimado em 6.750 toneladas, seu tamanho impressiona seus inimigos. O rosto do Slatern é uma estrutura facial assimétrica semelhante a um tubarão martelo que contém dois olhos azuis em cada lado. O queixo do Kaiju é inclinado. Como o Skunner, Trespasser e Kinefeat, seus braços estão realmente fundidos, terminando em garras de 3 dígitos. Curiosidades. Slatern tem 180 metros de altura o que faz dele o maior monstro dos cinemas até maior que o Godzilla. Fala galera, bem-vindos a mais aqui no canal. Bom, pensando aqui galera, iremos continuar a série de Curiosidades, tá? Obrigado.